Palmeiras apelou um 3x0 no Internacional, mas é aquele negócio né, Internacional, tava querendo ganhar esse jogo? Claro que não né? Acho que não né cara? Aliás a gente teve uma conversa com o presidente do Internacional, tá aí no canal, dê uma olhada pra vocês verem ali se... Inclusive você é torcedor, porque quer ser reeleito né? Quer ser reeleito, então você vai lá, veja o que você acha das... não sei se ele falou sobre propostas aqui, a gente conversou sobre Internacional tá? Então, dá uma olhada nessa conversa aí, foi uma conversa que eu diria que foi bem proveitosa, eu acho que foi legal, então dá uma olhada aí, inclusive o Fernandinho chegou com ódio né, fazendo a pergunta Lançam os momentos aí moleque, enquanto eu dou a lida aqui ó, o Vitor Moreira mandou 5, falou, Faísca passou tanto tempo líder Faísca Que pela primeira vez não botaram os gols do primeiro lugar primeiro, achando que ele tava líder Verdade Verdade Tem um ponto Caraca, tá rolando um cafezão aí? Ô moleque! Cara, é por nada não, mas o Ender que é foda, o monstro Cara, é viciado em café, pô Não, se não chegar aqui, Maurício, a gente vai ter um... O Marcos Renan mandou 2, falou aqui ó, o campeonato que foi ganho no detalhe foi o 41 anos do Inter, né? Esse foi ele também Esse aí foi foda Ederilson! Libertadores de 81 também foi no detalhe Foi um estranho detalhe, né? Assim ó, um detalhe pra você Um detalhe pra você Um detalhe pra você O que foi isso? Volta A jogada bonitinha Foi o Grêmio campeão Olha onde que foi o Ender que foi pegar a bola, hein? O Grêmio campeão não cara Olha onde que foi o Ender que foi pegar a bola, direita e toma Cara, meu pai tava fazendo uma comparação ontem E... e é muito louco isso Não é... aí não é sendo clubista não Mas assim, o Ender que... Nossa, que isso? Foi o Luan isso? É o Luan? É o Luan, eu acho É o Luan, claro que é o Luan Não, mas é só pra ter uma emoção, né? Peraí, gente, dois gols perdidos do Inter já, hein? Perdidos mesmo Estilo Yuri Nossa! Estilo Yuri Fala do Luan, porra Tirou Caralho, mas... Era o Murilo? Mas o que que você tava falando, meu Deus? Que o estilo do Ender que cê vê Lembra muito o Hulk, cara É, apagou aqui, Múlios Aí voltou Ah, voltou Lembra muito o Hulk, cara Pegando a bola de trás, dribando, sabe? Parece o moleque Ele é muito forte, velho Não, ele é... porra Tipo, é uma mistura Meu pai falou, é verdade Lembra, tipo, Adriano Imperador Meio com o Hulk, assim O estilão, porque ser canhoto, saca? E ser meio trombadinho, assim Não, ele é Parece um retângulo E cê joga muito, né? O Piqueires não é por nada, não Pra mim, o melhor do ano da temporada do Palmeiras Que Hulk, moleque Quem falou isso? Ah, moleque Eu ia tomar Pô, tava brincando, mas... Não tava brincando porra nenhuma Eu quero mesmo É... o que der, o que der, aí O que der, o que der, o que der O Pai tá tomando tudo hoje Pra quem não viu O cross tá engomadinho hoje, né, pessoal? Ninguém falou que A gente tava fazendo programa de gala Ainda matou ele Olha o gol, velho Mas também que golzinho O Mequetrefe, hein? Ó, bate, rebate Sobrou, ainda bate no jogador ali Gol de campeão, né? É Não, é o time que a odd É a mais baixa Nas casas de apostas Pra ser campeão brasileiro, né? Nossa, bolão, velho Bolão do Mike Toma Ah, mas... Aí eu tô fofo, né? Legal que o Palmeiras É... Lutando o seu segundo estádio, né? Tum Nossa, que bola, hein, Piqueires? Que bola! Que bola, hein, Piqueires? Puta merda É o Rocher que tá, né? É, Rocher Olha o Inter Hum... Pô, inclusive esse ali Que isso? Olha o Intervalência Caraca! Joga muito o Alan Patrick também Tá bom, o Inter teve várias chances, né? O Kudê sabe formar o time Isso aí, você viu a jogada? É que os jogadores perderam Mas já teve dois gols perdidos do Inter Olha os gols do Palmeiras, ó É esse aí Tome Cara, que finalização bizarra, hein? Que porrada Ah, mas não pode perder essa bola E sabe o que é pior? Pode Ah, não pode Tudo falo individual, cara É Aí você mata o Almoço E o Palmeiras faz o quê? Carimba 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 Olha lá Hum... Nossa, o Palmeiras criou bastante depois, né? Primeiro tempo o Inter teve mais chance de clara Ó, ó Ó o Piqueiriz Ó o Piqueiriz, velho E aí vai, aplica um 3 a 0 Internacional E o contra-ataque? Estilo... Ai Que isso? O Vanderlande? Que isso? Nossa Que isso? Golzinho de que você não gosta Cara, o Hendrick tava incorporado esse jogo Não foi o Hendrick, não Não é o Hendrick ali? Gol de comadre é foda Eu acho que é o Vanderlande É ele mesmo Ó o Vanderlande Prau Que jogado dele, hein? Gol de comadre é absurdo Não, e aí você vê que o cara sabe cruzar Gol de comadre é foda Bolaço É, rapaz E aí o Pallmeiras? Bola terá, inclusive, o Vanderlande também É, só que aí a parte mais interessante A parte mais interessante disso aí Qual é? Qual é? A entrevista do Abel depois Ah, o homem não para de falar, né? Não, mas ele falou algo É pra gente comemorar, Croix Ah Você vai ver Eu não vi a entrevista dele Eu vi, eu soube que teve um desabafo Isso, isso Mas eu não vi o que é Peraí, deixa eu só adoçar aqui o meu caputino Eu não... Não sei o que é Teve mais um comentário aqui? Deixa eu ler aqui Enquanto isso, rapaziada Eu quero pedir pra vocês uma coisinha aí do chat Os seus canalhas do chat Sigam a gente nas redes sociais, tá bom? Flow Sport Club Vocês vão encontrar a gente no Twitter ou no X No Instagram Naquele outro que morreu lá O Threads Também estamos lá Caso vocês ainda estejam Caralho, existe esse aí, né? Caso haja algum sobrevivente no Threads Estamos lá também Ó, Fernandinha TikTok, você não falou do principal TikTok, muito bem lembrado, cara Fiz meu trabalho que nem minha bunda Mas olha só Siga a gente também no TikTok Tem dancinha do Dava sem camisa, hein? Já falo, pode ir lá que vocês vão encontrar Aliás, ele desenhou dois Flamengo nos peitinhos Tem ele lá dançando Mas segue lá, a gente nas redes sociais Tem notícia, tem memes Tem cortes aqui Que às vezes você não pode ver o programa inteiro Sai alguns pedaços lá também E é isso aí, tá bom? Ó, o Balchemy virou membro pelo 17º mês E falou salve, salve família Arruma ser o membro mais antigo do canal Opa, fala dele Aí, ó Será que algum dia rola de participar do VAR? Você prometa irritar o Croix mais com o Matheus É, podemos ter Gil, meu herói Começou Pô, gostei Começou bem Começou bem Gabriel Felipe, você falou já? É... Cinco reais lá em cima Gabriel Felipe Boa tarde, galera Olha como campeonato maluco Aí, eu ia ler esse agora Maluco Cruzeiro tem a segunda melhor defesa E o pior ataque Que isso A melhor defesa, você sabe de quem que é, né? Do Big Phil, pro grosso Ah, né? Que você critica Eu critico Mas tem que falar também E o Alan Guilherme virou membro pelo 12º mês Um ano É nóis Vai E o Welson falou Croix Coca com café faz mal É por isso que eu sou assim, né? Bom, manda aí o Abel pra falar a alegria da galera Vai lá Você dizia antes que o campeonato estava na mão do Botafogo Com razão Porque fez a melhor campanha da história do primeiro turno Mas o segundo turno é um dos piores times E deixou o campeonato aberto Então eu queria saber a sua opinião Do que você está achando desse campeonato Com cinco postulantes E você já se sente assim Um dos postulantes e agora candidato ao título Não, só o líder Em primeiro lugar Deu uma empolgação a mais pro Palmeiras Esse tropeço que vem do líder Vou dizer aquilo que disse O Botafogo ainda tem um jogo a mais Ainda tem um jogo Dois Então Neste momento é a única equipa Que depende dela Ah, meteu louco, vai Abel É verdade Mas meteu louco Mas a pergunta é se ele é também um dos candidatos É pra vocês verem Eu estou tão preocupado com essas contas Que nem fiz essas contas A minha única O que me preocupa é Preparar a minha equipa E agora Pra jogar o Botafogo Com o Brangantino Eles agora Que se desenrastam Que se foda Que se foda São muitas vezes que se foda É muita confiança Ele queria falar isso É muita viagem em seguida É chegar ao CT Às quatro horas da manhã É decidir se vou dormir a casa Com a minha família Ou se fico ali Nossa Eu não quero isso pra mim Não é isso que eu quero pra mim Nossa Não é isso que eu quero pra mim Peraí, gente Ó, todo o resto, beleza Ó Tem mais do aberto ou não? Eu entendo que, porra, é difícil mesmo Porra? Difícil? Mas peraí Calma lá Três e dois e meio na conta, né? Exatamente, Matheus Que bom que vocês pegaram o que eu quero falar É difícil é pro vagabundo que acorda cinco da manhã Vai pegar um trem Depois de dois metrô Cada escolha é uma renúncia e isso é a vida Ó, calma aí Não, mas ele já ganhou o dinheiro Não precisa mais É isso que eu acho que ele tá querendo meter Eu não sei mais disso Ah, pô, então Se ele quiser ir pra BH Eu juro que ele não precisa viajar Porque ele pode ficar no Atlético Tá tranquilo Algum, algum, e depois Ué, tem mais? Ah, tá Então bota aí, vai Porra aí não, Abel Ué, cara, o cara tá sofrendo Tá, para, cara Não sei Não sei que lesão eu teve Só se vocês viram no último jogo com o Lesão de alguém? Luan? Primeiro, deixem-me dizer disto É uma vergonha Vergonha? É uma vergonha Se a BF deixar fazer oito jogos seguidos Com dois e três dias de descanso É uma vergonha Eu concordo Isto é uma vergonha Isto é um salto Para todo mundo Mas a Leila não assinou o papel No último jogo aqui Calma O Atlético Paranense Estava previsto? Não estava Não estava Nós hoje aqui O Luan não sei o que é que vai acontecer Lusionaram-se mais dois jogadores Do Internacional Será que isto não faz as pessoas Refletirem? É uma vergonha O que fazem aos jogadores brasileiros É uma vergonha O que fazem ao futebol brasileiro Uma vergonha Porque tem público Top Tem jogadores de grande qualidade Que se esforçam Para estar sempre preparados Para jogar de dois em dois dias Fazem o melhor que podem Felizmente nós temos O núcleo de performance Absolutamente extraordinário Que nos ajuda Mas por exemplo No jogo contra o O Flamengo Não conseguimos E ainda depois Ainda ficarmos sem menos um Não conseguimos Isto De uma vez por todas Tem que fazer refletir É uma vergonha O que isto é Oito jogos seguidos Com jogos de dois em dois dias É uma vergonha Isto é Insano E enquanto eu estiver aqui No Brasil E no Palmeiras Vão ouvir eu dizer Sempre isto Quer gostem ou não Mas É só a minha opinião E vou voltar a referir Aquilo que disse aqui A última vez Tudo o que eu falo Tenho uma única intenção É tornar O jogador melhor É tornar O futebol brasileiro melhor Se me quiserem ouvir Ouçam Se não quiserem ouvir Boa Abel Aí sim Muito bem Muito bem Agora é isso sim Aí já saíram declarações Um pouco antagônicas Mas alguns joguinistas falam Que o Abel está cogitando Não fazer o último contrato Dele com o Palmeiras E outros falam Ah não Ele tem contrato Ele deve fazer até o fim Então está rolando Uma parada dessa Se tudo der certo O Palmeiras volta Para qualquer lugar Sabe o Palmeiras Pelo amor de Deus É não Se o mundo quiser voltar A ser feliz Ele tem que ir embora Exatamente Nessa grande realidade Ele não sabe O que é isso para ele Tu fecha Fecha comigo Assim ó Abel ganha esse campeonato Ok Já não fecha Não calma Já começamos muito mal O Abel ganha esse campeonato O cara está dando o título O Abel ganha esse campeonato Mas não quer ver Ele já vaza Ou ele não ganhar o campeonato E continua Mas ele corre o risco De não ganhar E também não ganhar mais nada Ou também De não ganhar agora Ou de ganhar agora E ganhar tudo E corre o risco De ganhar agora E ganhar tudo E ficar bom Eu dou o campeonato Para o Palmeiras Para vocês que se ganham Ele dá outro campeonato Para o Fluminense Já ganhou agora Mundial Fecha o Mundial Fecha o Mundial Está vendo Não Mundial né Mundial FIFA Que o Fluminense não tem Bota fogo Ele não está fechando O campeonato Ai meu Deus Bom Mas vamos falando Do que ele falou E agora É o que todo mundo Já fala É porque o jeito Que o Abel fala Parece que ele Só ele falou isso Isso é algo Que todo mundo reclama Agora O que aí sim Impacta ele falar Porque é ele E ele falar Tem muito mais impacto Do que o torcedor comum falar Agora Isso aí de calendário Gente Quanto tempo A gente já não reclama De calendário Os clubes não concordam Em jogar o campeonato Não Os clubes não têm escolha Cara Os clubes não têm escolha Para começar Se eles fizessem votação As federações têm mais voto Que eles Eles não podem fazer nada Eles têm escolha Porque o campeonato vai deles Essa é a liga Essa é a escolha Eles têm escolha Eles não querem Mas é o cara da Wizard Eles têm escolha sim Ah o Flávio Augusto É da Wise Up É Wise Up na verdade Desculpa Boa Ele falou Aliás se alguma das duas Quiser pagar nós Pelo merchan Ele estava falando Sobre comprar Clubes O cara mandou Compre o Cruzeiro Ele falou Cara Jamais vou comprar O clube do Brasil Enquanto As ligas Não forem dos clubes Tipo Não forem igual nos Estados Unidos Que o clube tem interferência aqui Porque ele falou Primeiro As leis aqui Não ajudam Segundo Tem as paradas dos impostos O caralho Terceiro A SAF O poder dela é mínimo Porque a diferença Não tem liga É nada Em relação a liga Você não tá A galera não quer fazer um bom campeonato A galera quer ganhar Sim E ele falou Cara não faz sentido E os times Eles têm escolha E você tem que lidar Você ainda tem que lidar Com as questões da associação E o presidente do Galo Veio aqui O que ele falou A chance de virar Liga é o que? O que É nem o exato É a partir daí Que não tem escolha É isso que ele falou Porque a escolha que tem É você se juntar E não depender A gente enviou a carta Para todos os clubes A gente recebeu quase de todas Negando Porque queria mais valor E tal Realmente E aí não adianta falar Que as federações Tem peso 3 E os times Tem peso 1 Porque é só você Não depender Da CBF Aí foda-se o peso Que as federações E outra coisa também Que é uma coisa Que eu vi também Cara o calendário Começa o ano Você não tem o calendário Por ano Não tem as datas Chegou o desespero Que foi para arrumar data Que até agora Não é bizarro É amador O Cruzeiro tem 2 jogos a menos Não é bizarro E vai jogar na data FIFA Que não pode Então assim É um caos É mas e só para terminar Porque assim O Abel também Ele deve estar com muito convite Para ir treinar Esses grupos da Arábia E é muita grana Eu queria falar sobre isso Do que o Cross falou É muita grana Cara primeiro A gente está falando De um cara que Que ele é muito desejado Lá fora E segundo E aí ele fala isso De família e tal Gente Óbvio que ele não vai sair daqui Para ganhar menos Né? Neste ponto também Mas a grande questão Para mim É Cara Ele está claramente Cada vez mais Desgastado Mentalmente No futebol brasileiro Claro Parece que o ambiente Para ele Não está Não está agradável Internamente Ele com ele mesmo É um futebol Ele com ele mesmo Parece que não está Tão agradável Mas Ao mesmo tempo É um Muito white people problem Igual o Cross falou Ganham 3 milhões e meio Assim A vida de treinador A gente sabe que é uma merda Mas eles ganham pra caralho Para isso Sim Ele está sendo super campeão E esses caras são super tarados De futebol Ele ir para fora Não vai mudar O cotidiano da vida dele Talvez reclamações em relação A arbitragem Vai ser diferente Cobrança de torcida Imprensa Será diferente Beleza Mas também não vai competir Do jeito que competir Mas a grande questão é O que ele quer Para a vida dele Porque assim Não adianta também Toda entrevista vir Ah eu não sei se eu quero O que você quer? Você quer ir embora? É isso? Porque Fica uma linha muito tênue Entre eu sou foda E quero ficar Entre mandar indiretinha Para o futebol brasileiro E quero sair Exato E fica muito um ar de superioridade Meio Vitor Pereira Saca? Tipo Vai sair depois Vai ficar cornetando Acho que nada é perto daquilo Não, não Mas igual Começou a sair Agora começou a ficar Não, porque lá não dá para ver o jogo Não, mas vai ter Isso vai ter Você começa a tipo Eu estou em outro patamar Para não estar aqui E isso é uma bala chata É desnecessário Não é legal Mas assim Não acho que seja isso Eu acho que realmente Ele está incomodado Com a situação No sentido de Cara Arbitragem é uma merda A confederação É uma merda E outra coisa E eu só ganho E tipo Porra É uma merda Eu ficar respondendo essas paradas E entregando em campo Eu acho que tem uma linha tênue Entre isso Mas ele também tem que O que você quer? Você já sabe que é assim Não é que é a novidade Ah, começou agora Não Desde que ele está aqui é assim Não teve Pelo contrário No início ele apanhava ainda mais No início foi pior Chegou na pandemia Porque até ele começar A valorizar O pós-Jesus O pós-Jesus Que a galera começou a valorizar O tronador português Até ele se provar também Foi um Ele precisou ganhar a segunda Ele me ajudou Exato Então, mas Esse também É que assim A gente vai Aqui a gente Está criticando o Abel O que ele está falando É verdade A segunda parte Não é que ele chora Porque Ai, não é Que trabalha mais Porque, nossa senhora Tem gente com situações precárias Mas a segunda parte Que ele fala Faz todo sentido A gente já fala disso Há muitos anos É real Tem que mudar o calendário É em alguns pontos ali Ridículo pro futebol brasileiro Pelo que ele representa Agora, cara O Abel Ele tem essa parada De Ele diz que não quer dar resposta Ele finge que não quer falar Ele finge que não quer falar Mas a real é que ele sempre quer falar Exato Ele sempre quer chegar e fazer essa parada E ele sempre fala sobre É Então assim Tem muita coisa que ele fala Que é muito maneiro Proveitoso e tal Só que está chegando num ponto Que está nítido O cara E vamos lá O cara ganhou tudo que podia Menos o Mundial É um vencedor É um dos maiores técnicos Não é do Palmeiras É do futebol brasileiro Isso é fato Da história dos pontos corridos Não, do Palmeiras A galera discute Se ele é o maior Não, os caras já falam Que ele é o maior De fato Isso ninguém vai tirar do Abel E merecido Agora Está nítido Que ele está insatisfeito Com tudo Aí eu estou falando De calendário do futebol De não receber jogador Da dona Leila Vamos lá Isso é muito importante O cara não tem Gente, o cara não tem reforço Ou será que ele está fazendo isso De chantagem Também para a próxima temporada Para ele ter jogador Pode ser também E também Fora tudo isso Que a gente está falando Tem a parte dele chegar aqui E está o jornalista Tudo no bom ali E isso é fato É o trampo dos caras Os caras vão puxar o clique Não tem como Isso deve Cara, imagina sair de um jogo Cabeça quente Ainda ver os caras Te jogar o anzolzinho ali Para você Cara, deve ser um inferno Essa porra Então assim Está insatisfeito, cara Faz um favor para o resto do Brasil Que não é palmeirense E vai parar Isso Vai ser feliz lá Vai ser feliz, Babel Na moral Deixa Deixa eu voltar as coisas normal Deixa eu ir Ah